Eu queria que você falasse sobre o seu primeiro jogo aqui na cancha do Corinthians, no estádio do Corinthians, com o seu torcedor, o Cospede também, o que você podia falar do gramado, enfim, de tudo que você viveu hoje? Sim, muito feliz, muito feliz de poder jogar na cancha pela primeira vez, acho que me quedo com tudo o que o equipe fez, que se brindou ao máximo, assim que, nada, felicidade, felicidade por o carinho da gente, por como apoiam desde a tribuna, e, bom, acho que temos que seguir por esse caminho para seguir sumando victorias, que é importante nesta instituição e em todas. Rodrigo, o que você acha de jogar em um período tão curto de tempo, jogado martes, hoje, martes novamente? Sim, requer muito descanso e muita concentração também para poder recuperar e brindar-se ao cien em todos os partidos, assim que, nada, agora a descansar, a disfrutar da família e já poner na cabeça o que será o próximo partido. Aqui, Garro, por favor. A fiel torcida corintiana é conhecida por garra, por determinação, por entrega, por não deixar uma bola, passar, lutar por todas elas, e o que está sendo falado agora pelo torcedor corintiano é que você, além de ser um cara que arma, jogada, é um cara que não se distancia quando é necessário recompor, marcar. O torcedor corintiano pode esperar aqui, este é o garro que veio, é essas suas funções, é assim que você joga na armação e também na recomposição, nesta garra de entrega nos 90 minutos? Sim, acho que é parte do jogo, todo o equipo se brindou, todo o equipo tem garra, todo o equipo quer ganhar, quer competir, não somente garro, mas, bom, de parte minha, vou brindar-me ao máximo, onde me toque. Me gusta tratar de que o equipo juegue bem e ser parte disso, assim que, bom, agradecido por as palavras, e, bom, de mi parte entregaré o máximo para ser feliz, tanto ao equipo como ao hinchado. Quanto tempo você acha que precisa de uma adaptação ao Corinthians, até aos adversários, arbitragem, está muito diferente do que você imaginava? Vai necessitar uma adaptação? Jogue mal. Uma adaptação? Jogue mal? Não, não. Não, em relação aos adversários, aos arbitragem, a maneira que todo mundo se comporta. Ah, não, pensei que havia jogado mal. Não, não. Ah, não, não, é tempo, sim, de conhecer, mas, bom, vou de partido a partido. Por agora, quero disfrutar da vitória e do equipo que creo que me brindou, desde o primeiro minuto, muita confiança. Por favor, no jogo passado, no término do jogo, tem uma cena muito impactante, que é você no centro do gramado com a cabeça baixa, sentindo a derrota do primeiro jogo que você jogou, e o soldado, Fabinho, o soldado vai até a sua direção no meio do campo e vai te buscar, vai, sei lá, te abraçar, te trazer. É importante para a sua chegada do clube essa ação do corpo, da direção do clube, do Corinthians? E se você ainda se recorda, como foi aquele momento em que você, o juiz apita, você baixa a cabeça e sente aquilo e depois você sai ali junto com o Fabinho, o soldado? Não, não, acho que todo o equipo o sufre. Todos os jogadores que entram na cancha e defendem esta camiseta, entram para ganhar. Nenhum equipo, nenhum jogador entra a perder. Acho que todo o equipo sufreu as derrotas, trabalhou muito e trabalha muito para que o Corinthians melhore. E, bueno, esse é o caminho que estamos transitando juntos. Me toca jogar meus primeiros dois partidos e, repito, me sinto com confiança porque o equipo me la brindou. Creo que, como te dije antes, não é o Garro, sino é o equipo. Não é que só o Garro lhe doliou, sino que todo o equipo lhe doliou a derrota. E, bueno, agora esta vitória se disfruta muito mais porque fazia muito tempo que não podíamos ganhar. Da partida da sua estreia para o jogo de hoje houve uma mudança bem grande e da postura dos jogadores em campo. O que você acha que, no seu ver, mudou com a chegada do Antonio? E como que está dentro do vestiário a recepção de vocês com a chegada dele? Sim, o Antonio nos brindou muito ordem, muita motivação. E creo que é importante para este momento de Corinthians, uma pessoa como ele, que motiva. Así que, bueno, são poucos dias trabalhando com ele, pero creo que vamos a construir um caminho muito lindo todo o equipo e, bueno, e o Antonio também com o seu corpo técnico. Você percebeu muita diferença em relação a um comando e outro com essa chegada do Antonio Oliveira? Não tive a sorte de jogar com o outro entrenador, com o Manu. Así que, bueno, posso falar de Antonio porque hoje me toca jogar com ele. Passei os partidos com o Manu desde a tribuna. Por falar em tribuna, seus familiares estavam aí? Sua esposa? Minha esposa estava aí. Seu pai não? Não, não, meu pai não, está na Argentina. Obrigado.